De poder, não temo a morte, sou super precioso Tenho um Deus poderoso, que comigo sempre está Não tenho medo de cruzar com gato preto Porque eu sou protegido pelo meu lar Tudo que eu quero é só pedir a ele Tudo que eu quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso, em meu lado Sem pensar tudo que eu quero é só pedir a ele Eu não preciso consultar a curandeira O pai de santo, o macudeiro, o rei e o tal dos beijar O Deus que eu sigo é Senhor por excelência Grande é sua ciência e outro Deus igual ao ar Ele dá jeito onde não existe jeito Dá problema impossível e sempre tem a solução É Deus de forte, Deus de paz, Deus de guerra Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu Tudo que eu quero é só pedir a ele Tudo que eu quero é só falar com ele Ele é fiel, é poderoso, em meu lado Sem pensar tudo que eu quero é só pedir a ele Ele é fiel, é poderoso, em meu falo